Meus irmãos, é com gratidão a Deus que tenham a oportunidade de uma vez mais anunciar a palavra do Senhor aos irmãos e às irmãs nesse público onde preguei por quase 30 anos por designação agora do Previtério. E eu convido os irmãos e irmãs a se colocarem de pé para fazermos a leitura da passagem bíblica que estaremos considerando hoje a noite. Leremos em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, verso 1 a 12. Verso 1 a 12. Não tenho razões especiais para escolher essa passagem. Atenas é uma das passagens, uma das últimas passagens que eu estive estudando para o próximo volume do meu livro, de exposições no livro de Atos dos Apóstolos, e considerei apropriado e, assim, escolhi para falar aos irmãos, especialmente em função ou devido às lições que eu gostaria de extrair dessa passagem. Na primeira vista, é uma passagem muito simples. É uma passagem muito simples. Não tem não tem o maior conteúdo. Quase o apóstolo Paulo não fala aqui na passagem, mas acredito que ela contém ensinos bíblicos relevantes para a Igreja. Diz assim, meus irmãos, essa porção da palavra de Deus. Eu vou ler o verso 27 também do último capítulo, apenas para localizar ainda melhor, um pouco melhor os irmãos. Dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo em carcela. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, três dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitaram, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achasse Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo e, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. e não demorando entre eles mais de oito ou dez dias, desceu para Cesareia e, no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra eles, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes falas, nenhum pecado cometi contra o judeu, a lei do judeu, nem contra o templo, nem contra César. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo, queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabe. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-lhe a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, para César, apelaste, para César, irá. Irmãos e irmãs podem sentar e mesmo assentados nós vamos orar ao Festo. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós te louvamos com gratidão pelo indizível privilégio de chegarmos à tua presença pelo sangue precioso do teu filho que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário para nos justificar das nossas iniquidades, perdoar nos nossos pecados e nos conceder a vida eterna. Chegamos à tua presença, Senhor Deus, como sempre o fazemos, com alegria, com gratidão, mas também com temor e tremor. Sabemos que somos pecadores, quantas vezes deixamos de fazer a tua vontade, pecamos e sabemos muito bem que o Senhor é um Deus santo, santíssimo, justo, que odeia o pecado. mas nós ousamos, ó Senhor, chegar à tua presença, exclusivamente porque o fazemos não com base nos nossos méritos ou qualquer virtude, mas exclusivamente confiados nos méritos do Cordeiro, confiados na eficácia da obra salvadora que Jesus realizou em nosso lugar derramando o seu sangue espiador na cruz do Calvário. Eu peço que o Senhor nos abençoe nesta noite, abençoa a mim que tenho a incumbência de anunciar a tua palavra a fim que possa fazê-lo com fidelidade, com sinceridade, humildade, graça e aos irmãos e irmãs e pessoas presentes que pela tua misericórdia, Senhor Deus, Espírito Santo torne eficaz a palavra pregada aplicando-a à mente e ao coração de cada um de nós. Seja conosco, Senhor, portanto, neste momento e perdoa os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. meus irmãos, dentre as muitas doutrinas bíblicas, muitas verdades ensinadas na palavra de Deus, um dos ensinos mais confortadores para o crente, creio eu, penso eu, é a doutrina da providência graciosa de Deus. Isto é, o ensino bíblico que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A doutrina aqui, revelada nas Escrituras, que nos ensina que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, Senhor da nossa vida, faz com que tudo o que acontece em toda obra da criação, de uma maneira ou de outra, contribua para o bem maior da nossa alma, do povo de Deus, para a promoção do seu reino no mundo e para o louvor, para a honra e para a glória do seu santo e bendito nome. Várias vezes, meus irmãos, nos meus estudos e na minha exposição do livro de Atos e dos apóstolos, tendo chamado a atenção para essa para a frequência com que essa doutrina aparece ilustrada, exemplificada no livro de Atos e dos apóstolos. Ou seja, a doutrina da graciosa providência de Deus com vistas à realização da sua vontade soberana. Não podemos deixar de perceber ao ler o livro, estudar no livro, como acontecimentos, às vezes, aparentemente desconectos, sem conexão, desconectos, eles cooperam perfeitamente, harmoniosamente, para a promoção do reino de Deus e para o bem da igreja, para o bem do seu povo. Eu não poderia dar aqui muitos exemplos, vou dar apenas um exemplo, o exemplo de como Lídia, a primeira convertida em solo europeu, foi alcançada pelo Evangelho, pregado pelo apóstolo Paulo, convencida da sua iniquidade do seu pecado e convertida ao Senhor Jesus. Lídia, segundo o relato lá no capítulo 16 de Atos, era natural de Tiatira, uma cidade, a província romana da Ásia, localizada no lado, do meu ponto de vista, do lado leste do mar Egeu. Mas, há algum tempo, ela havia se mudado para outra margem, outro lado do mar Egeu, para a cidade de Filipe, que ali vivia, ali comercializava fazendas coloridas e púrpura, muito apreciadas pelos romanos, e ali o Evangelho a alcançou. E o interessante da conversão de Lídia é que a intenção do apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, era ir para a província romana da Ásia. Depois de rever as igrejas, de fortalecer as igrejas na região da Galáxia, Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, o apóstolo Paulo tensionou-se em dirigir para a província da Ásia romana da Ásia, muito provavelmente para a cidade de Éfeso. Mas, diz o texto que o Espírito Santo de Deus não permitiu. Como? Nós não sabemos. Ele, então, bom, não dá para ir para lá, eu vou subir, eu vou para o norte, eu vou para a Bitinha, anunciava o Evangelho em Bitinha. O Espírito Santo de Deus também não deixou. E, de alguma maneira, o apóstolo Paulo, então, rodeando a região da Mísia, foi bater em troa de um porto marítimo em Ageu, numa margem do mar Aegeu. E, de lá, teve aquele chamado, aquela visão de um varão macedônio que chamava para que ele ali anunciasse o Evangelho e ele, então, compreendeu que era essa a vontade de Deus, pegou no navio, navegou durante dois dias, chegou num porto do outro lado de Neápolis, ali já em solo europeu, se dirigiu à cidade de Filipos e, num sábado, não havendo sinagoga na cidade, provavelmente porque havia pouquíssimos homens e, segundo as normas dos judeus, se não houvesse pelo menos dez homens, não poderia haver uma sinagoga na cidade, judeus. Paulo foi, então, resolveu, então, ir até a beira do rio, onde soube que havia uma reunião de oração e, ali, chegando, anunciou o Evangelho e o Espírito Santo de Deus abriu o coração de Lídia e ela se converteu ao Evangelho de Cristo mesmo. Meus irmãos, por maior que fosse o nosso planejamento, isso nunca daria certo, mas, na graciosa e soberana e perfeita vontade de Deus, todas as coisas contribuem para que contribuíram para que aquela varoa macedônia pudesse ser alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus e pudesse ser assim, então, convertida. E isso se repete, meus irmãos, inúmeras vezes no livro de A. No livro de A. Se prestarmos atenção, veremos como quantas vezes acontecimentos aparentemente sem conexão, sem propósito, eles cooperam de uma maneira perfeita, de uma maneira harmoniosa, para que a vontade de Deus seja realizada, os seus eleitos sejam alcançados, o seu reino seja promovido e o seu nome seja honrado e glorificado. mas vamos ser honestos, às vezes, outras vezes, como aqui, por exemplo, nós podemos ficar perplexos e questionar até a providência de Deus por não compreendermos a razão ou o propósito de determinados acontecimentos na nossa vida. Não é verdade? Não é verdade que, às vezes, acontecem coisas na nossa vida que nos levam até a questionar a sabedoria da providência de Deus? Vejam só aqui, por que Paulo teve que permanecer dois anos preso em Cesareia quando ele poderia muito bem estar dando continuidade à obra missionária que ele vinha realizando anunciando com tanto sucesso o Evangelho de Cristo ao Gentil? Por quê? Porque, ao invés de ele estar anunciando Cristo a tantas outras pessoas, ele teve que, simplesmente, como um expediente político do governador romano da região, Félix, ele teve que passar dois anos preso ali até esse momento em que nós lemos aqui no nosso texto. E depois, então, apelando para César, ele poder ser enviado para Roma e ali continuar anunciando do Evangelho, ainda que em cadeias, em prisão domiciliar. Quem, afinal, nós podemos ser levados a perguntar está no controle da vida e do destino do apóstolo Paulo e da nossa vida também? No caso de Paulo, o judeu, o sinédrio, o comandante romano Cláudio Lízias, que o prendeu em Jerusalém e o enviou para Cesareia, o governador romano Félix, acerca do qual, e perante o qual, o apóstolo Paulo esteve, como lemos há pouco aqui, com o prevítero Jones, ou seu substituto na região, o governador Festo, acerca de quem nós acabamos de ler e perante quem o apóstolo Paulo esteve também? Eles ou o Deus Todo-Poderoso? Meus irmãos, a realidade é que nem sempre nós vamos compreender as razões da providência de Deus. Muitas vezes, sim, e nos espantamos em ver a graça de Deus e o poder de Deus e a soberania de Deus na condução de todos os acontecimentos para o nosso bem. Outras vezes, não. Algumas vezes, ficamos surpresos, sem entender por que ficamos desempregados, passamos por enfermidades graves, sofremos perdas dolorosas, somos perseguidos, experimentamos tribulações, provações, coisas difíceis na vida e nós não conseguimos compreender e entender a razão desses acontecimentos. Muitas vezes, meus irmãos, somente anos depois nós veremos os resultados positivos de eventos que, quando aconteceram, nós não compreendemos. O seu propósito, sua razão, seu significado. Outras vezes, nós compreenderemos o significado deles somente na eternidade. Nós devemos ter em mente, irmãos e irmãs, que nós não fomos chamados para compreender a providência de Deus. E sim, fomos chamados para crer na sua vontade revelada e confiar na sua sabedoria, no seu poder e na sua graça para realizar a sua vontade. Na condição de criaturas finitas, como somos, e pecadoras, limitadas ao tempo e ao espaço, a verdade é que nós conhecemos apenas o passado, o presente e isso muito imperfeitamente. Deus, porém, onipotente, onisciente, onipresente, criador de todas as coisas, ordenador do universo, mantenedor do universo. Ele não apenas conhece todas as coisas, mas Ele as determina soberana e graciosa para o nosso bem e para a sua honra e para a sua glória. Isaías, no capítulo 55, ele escreveu, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, irmãos, nos capítulos anteriores do livro de Atos, o capítulo que li há pouco, o início do capítulo 25, a partir, pelo menos lá do capítulo 21, Lucas narra a evolução dos acontecimentos desde que o apóstolo Paulo, findada a sua terceira e última viagem missionária, chegou a Jerusalém com a intenção de levar uma oferta que ele havia feito, levantado, entre as igrejas gentílicas, para suprir as necessidades dos santos carentes na Judéia e, especialmente, em Jerusalém. Conforme lhe havia sido anunciado e advertido e conforme os líderes da igreja cristã judaica em Jerusalém lhe haviam recomendado, o apóstolo Paulo, mesmo apesar de cumprir todas as recomendações e ter todos os cuidados enquanto ele se encontrava em Jerusalém para não atrair a ira dos judeus sobre ele, a realidade, meus irmãos, é que ele acabou sendo agredido pelos judeus quando se encontrava no templo e só não foi guinchado, só não foi morto porque o comandante da guarda romana em Jerusalém o resgatou e o prendeu, o livrando assim das mãos furiosas dos judeus. Sem nenhuma prova, ele foi acusado de sedição contra o povo, de falar mal contra a lei e contra o templo judaico e de haver introduzido os gentios na área do templo que era permitido, cujo acesso era permitido apenas aos judeus. Nesses capítulos anteriores, meus irmãos, Luke relata também das cinco defesas do apóstolo Paulo nos últimos capítulos do livro de Atos. Nos últimos capítulos de Atos, especialmente a partir do capítulo 22, Lucas focaliza cinco pronunciamentos do apóstolo Paulo. No capítulo 22, perante os judeus, nas escadarias do forte Antônia, depois que ele foi preso ali, por Cláudio Lízias, o comandante romano, pediu autorização e ali ele então fez a sua defesa perante o povo. Preguei desse texto na última vez que estive aqui na igreja, em julho. Depois, aos membros do Sinédrio, depois ainda, na passagem que lemos no capítulo 24, seu terceiro pronunciamento perante o governador Félix, em Cesareia, a capital da província da Síria, para onde ele havia sido enviado pelo comandante romano, a fim de que não fosse morto pelos judeus que queriam matá-lo. E, novamente, na providência de Deus, tomou-se conhecimento e assim enviou Paulo para Cesareia, a fim de que não fosse morto. E aqui, meus irmãos, na passagem que lemos a Pou, nós temos o quarto pronunciamento do apóstolo Paulo, agora perante o governador romano, que havia substituído o governador Félix como responsável pela província romana da Síria, onde estava Jerusalém, a Judéia e Jerusalém. No capítulo seguinte, no capítulo 26, não sei se ainda terei a oportunidade de chegar lá, quem sabe, no domingo e poder falar aos irmãos, por isso não estou falando hoje num texto seguinte, mas no anterior ao que eu venho estudando. Novamente, o apóstolo Paulo fará o seu último pronunciamento, o quinto, aí então, perante o rei Agripa. Depois disso, ele será enviado para Roma, naufragará, como sabemos, e chegará então em Roma, e lá, enquanto estava preso, o livro de Atos será encerrado. Nessa passagem, meus irmãos podem perceber, Lucas não se concentra tanto na defesa do apóstolo Paulo, nem nas acusações, ele apresenta, ele faz uma descrição, um relato bem abreviado desse disso, porque o seu propósito é esclarecer aos leitores como o apóstolo Paulo acabaria sendo enviado para Roma para dar testemunho ali perante as autoridades romanas, na grande capital do Império Romano na época. Ele já havia, Lucas já havia registrado vários pronunciamentos de Paulo, registraria ainda em detalhes o último perante a gripa e aqui, como um bom historiador, para não cansar os seus leitores, ele resume apenas pressupondo que os seus leitores já sabem que as acusações foram semelhantes àquelas apresentadas no capítulo anterior e as defeitos de Paulo foram semelhantes também àquelas que haviam sido já apresentadas. Então, meus irmãos, sobre o título A Graciosa Providência de Deus no Ministério, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse encontro de Paulo com o governador Festo, destacando especialmente a rejeição do pedido dos judeus a Festo para que Paulo fosse enviado para Jerusalém a fim de que eles pudessem matá-lo. Em segundo lugar, a negação das acusações feitas contra o apóstolo Paulo perante Festo e, finalmente, a recusa de Paulo à proposta de Festo e sua apelação para ser julgado. Eu vou ser breve, pelo menos eu pretendo ser breve nessa... Vou fazer mais uma narrativa, algumas elucidações, alguma elucidação da narrativa de Lucas acerca desse encontro de Paulo com o governador Festo. Estou mais interessado em extrair daqui algumas lições para os irmãos. Com relação à rejeição do pedido dos judeus, observem, por favor, verso 1º até o versículo 5 do capítulo 25, nós lemos que três dias depois de assumir o governo da província da Síria, Festo fez uma visita oficial à cidade de Jerusalém, onde ele se encontrou com a liderança judaica ali na cidade. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, três dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. Ali, meus irmãos, na capital, ali na capital religiosa da província, que era a cidade de Jerusalém, o governador recém-empoçado na província, ele poderia avaliar melhor a temperatura política da sua província, e não na cidade de Cesareia, que era a capital da província. Na verdade, Félix, seu antecessor, acerca do qual nós lemos a pouco, ele havia sido deposto da sua função, do seu ofício, exatamente por causa do descontentamento da liderança dos judeus em geral, especialmente da liderança judaica, que se levantaram contra ele e ele acabou sendo deposto da sua posição e foi substituído pelo governador Félix. E, obviamente, ele, então, nem bem havia chegado, fez logo uma visita de cortesia à liderança religiosa judaica para ali sentir como é que estavam as coisas e conversar com aqueles líderes religiosos. Meus irmãos, Festo parece ter sido um governante bastante diligente. irmãos, ele não perdeu tempo para iniciar o reconhecimento da sua província e estabelecer relacionamento com a liderança religiosa da região. Outra evidência da sua diligência é que, logo após ele retornar da sua viagem a Jerusalém, logo um dia depois, voltou para Cesareia, ele logo, como havia prometido aos líderes judeus, trouxe Paulo e realizou ali o seu julgamento. Os historiadores são quase que unânimes em dizer que ele foi, de fato, um bom governante, um governante diligente, eficaz, que fez um governo bem razoável durante os poucos anos, talvez cerca de dois a três anos, que ele passou como governador da região. não é uma lição das mais importantes, a ser extraída, mas apenas de passagem, a Bíblia valoriza muito a diligência. Até com os ímpios, nós podemos aprender que, assim como eles são diligentes, muitas vezes, nos seus ofícios, nós, como crente, muito mais devemos ser diligentes nas nossas funções, nos nossos ofícios, e nós, então, como ministros dos evangelhos, nem falamos, devemos ser as pessoas mais diligentes no desempenho das nossas funções, das nossas responsabilidades. Meus irmãos, Lucas não menciona os detalhes da reunião de festo com os líderes judeus lá em Jerusalém. O que ele informa apenas é que os judeus voltaram a apresentar queixas contra Paulo e pediram que ele autorizasse que o apóstolo Paulo viesse de Cesareia novamente para Jerusalém e a intenção dele, Lucas deixa muito claro, meus irmãos, era armar uma cilada para emboscar o apóstolo Paulo e assim matá-lo. Vejam só, dois anos atrás, eles haviam planejado a mesma coisa. Só não consumaram o plano dele porque o sobrinho de Paulo na providência de Deus ouviu do plano dele, não sabemos exatamente como, disse a Paulo, ele tinha acesso a Paulo na prisão como cidadão romano, Paulo tinha esse direito, esse privilégio e então Paulo disse ao centurião, o centurião ao comandante e o comandante enviou Paulo à Cesareia a fim de livrá-lo de ser emboscado e morto porque os judeus haviam feito um pacto, uma aliança, mais de 40 deles, de que não comeriam nem beberiam enquanto eles não matassem Paulo. E com a conivência do cinébrio estava tudo planejado para matar Paulo. O plano foi frustrado pela intervenção do comandante que enviou Paulo para a Cesareia, mas agora onde ele ficou preso dois anos, mas agora dois anos depois, chegando o novo governador, visitando a cidade, visitando a liderança judaica em Jerusalém, só o que nunca nos informa é que eles novamente insistiram ali em consumar o plano que eles não haviam conseguido realizar dois anos atrás. Versos 2 e 3. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitaram pedindo como favor em detrimento de Paulo que o mandasse vir a Jerusalém armando ele estilada para o matarem na cidade. Que coisa! Que obstinação mesmo contra aqueles que anunciam o evangelho eu lembro que lendo alguns comentários acerca do texto no comentário se não me fala a memória de Matthew Henry como ele ressalta como os judeus ali foram mais obstinados mais mais determinados a matar Paulo mais ansiosos ali para matá-lo do que o próprio apóstolo Paulo estava ansioso apesar de estar dois anos ali preso aguardando o seu julgamento. Felizmente meus irmãos para Paulo Festo negou o pedido do judeu. Ao invés de trazer o apóstolo de Cesareia para Jerusalém ele respondeu que seus acusadores fossem até Cesareia onde Paulo estava preso e ali então eles prestassem as acusações que tivessem contra o apóstolo versos 4 e 5 Festo porém respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve retornaria para lá e portanto eles poderiam ir com ele os que tivessem habilitado e ali então eles poderiam prestar acusações contra o apóstolo de Lucas não informa as razões da negação de Festo não sabemos porque que ele negou o pedido dos judeus evidentemente ele tinha todo interesse em agradar a liderança judaica porque ele sabia que o seu antecessor havia sido deposto da função exatamente por causa de um levante que essa liderança havia feito contra ele e ele queria de fato agradar aos judeus mas por alguma razão que nós não sabemos exatamente Festo negou o pedido dos judeus pode ter sido uma demonstração de autoridade ele queria agradá-los mas queria deixar bem claro que o governador da província era era ele pode ser também por prudência porque trazer um prisioneiro que já se encontrava lá em Cesareia escoltado para Jerusalém quando os seus acusadores poderiam ir até lá na sede do governo da província e ali então prestar acusações de insegurança contra o seu prisioneiro por outro lado meus irmãos é possível que como um homem diligente um governante diligente esse kind Festo já conhecesse a situação de Paulo já houvesse se informado acerca do problema da animosidade dos judeus contra ele de como eles dois anos antes já haviam intentado matá-lo e por essa razão o comandante romano em Jerusalém o havia enviado para Cesareia e então por essa razão ele teria negado atender o pedido dos judeus seja qual for a razão meus irmãos um autor reformado está correndo ao dizer que a decisão de Festo de manter Paulo em Cesareia era parte do plano invencível de Deus para levar Paulo a rua no final das contas foi isso que aconteceu seja qual for a razão se Paulo fosse para Jerusalém seria quase certamente morto e na realidade por trás de tudo estava Deus e utilizando as circunstâncias e fosse o que fosse não permitiu que o apóstolo fosse para lá e viesse assim a morrer em segundo lugar meus irmãos eu quero chamar a atenção dos irmãos com base nos versos 6 a 8 para o julgamento de Paulo principalmente a negação das acusações contra ele nesses versos de forma bem resumida Lucas apresenta o julgamento de Paulo perante Festo e para não ser repetitivo como eu já disse aos irmãos ele faz apenas um resumo mesmo fazendo uma referência geral apenas às acusações que foram levantadas contra ele e a alegação de inocência de Paulo com relação às acusações que foram feitas contra ele quanto às acusações Lucas informa apenas que os judeus apresentaram muitas e graves acusações contra ele mas que não podiam provar evidentemente as acusações foram as mesmas mencionadas já nos julgamentos anteriores nos pronunciamentos anteriores do apóstolo Paulo nós lemos agora há pouco Demítero Jonas leu ao meu pedido as acusações que foram levantadas contra Paulo dois anos antes quando ele esteve quando ele foi julgado perante o governador Félix em resumo as acusações eram de infringir a lei judaica de desacrar o templo o templo em Jerusalém e de fomentar agitações polígicas nós sabemos aqui nós sabemos muito bem que nada disso é verdade Paulo não não dessacrou o templo de maneira nenhuma na realidade foi a mera suposição de judeus de Éfeso que se encontrava em Jerusalém que ao verem em companhia de Paulo um gentil chamado Trópilo que havia se convertido estava com ele imaginaram julgaram que Paulo tivesse introduzido na área do templo restrita apenas aos judeus coisa que o apóstolo Paulo não havia feito Paulo também não era um agitador ele apenas anunciava o evangelho pregava o evangelho de Cristo e quem agitava o povo contra ele eram os judeus que faziam isso em rebelião em revolta em rejeição ao evangelho que ele pregava e também ele não falava contra a lei judaica ou contra o templo na realidade ele compreendia os judeus não compreendiam que em Jesus a lei se cumpria que no Messias prometido que era Jesus todas aquelas leis cerimoniais judaicas e o próprio templo se encontravam o seu cumprimento mas apesar das acusações Lucas deixa claro que assim como havia acontecido dois anos antes no seu julgamento perante Félix agora também os judeus continuavam sem ter como provar nenhuma das acusações feitas levantadas contra o apóstolo e por isso eles segundo a lei romana o apóstolo Paulo deveria ser solto como deveria ter sido solto há dois anos atrás mas não foi solto apenas por um expediente político de Félix que não queria desagradar os líderes judaicos judeus quanto a defesa de Paulo meus irmãos Lucas menciona apenas que ele alegou inocência de todas as acusações levantadas contra ele dizendo que não havia cometido nenhum pecado nem contra a lei dos judeus nem contra o templo nem contra César provavelmente Paulo é muito difícil imaginar que Paulo tenha feito apenas essa defesa eu sou inocente não cometi nenhuma falta nenhum pecado contra essas pessoas o mais provável é que ele tenha aproveitado a oportunidade como fez em todas as ocasiões em cumprimento aquilo que o próprio seu Jesus havia anunciado dito a ele que ele iria anunciar o evangelho a autoridades a governadores e a reis e ele sabia disso e então aproveitava essas oportunidades para anunciar o evangelho de Cristo como havia feito por exemplo perante Félix no texto que nós lemos antes da mensagem agora e ali então ter a oportunidade de anunciar a Cristo aos presentes naquela naquela reunião naquele julgamento mas como nós vimos a ênfase de Lucas aqui é apenas explicar como é que Paulo acabou sendo enviado para Roma e ali então ficou preso e devemos lembrar que quando Lucas escreveu esse livro o livro de Atos Paulo se encontrava preso em Roma e um dos seus propósitos era exatamente mostrar a inocência do apóstolo Paulo e a inocência mesmo da fé cristã que não se levantava contra o imperador ou contra a ordem ou contra judeus ou contra o povo finalmente irmão versos 9 ao verso 12 Lucas nos diz alguma coisa sobre a recusa de Paulo a proposta apresentada a ele por festa vejam no versículo 9 Paulo porém defendendo verso 9 então festo querendo assegurar o apoio dos judeus respondeu a Paulo queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas claro que não é claro ele mesmo não havia atendido inicialmente o o pedido dos judeus para fazer isso mas agora a realidade meus irmãos é que festo estava em apuros ele estava em dificuldade se encontrava num dilema político ele sabia que o seu prisioneiro era inocente e como um cidadão romano se ele o condenasse ele estaria mal ele se encontraria em dificuldade perante o império vejam que lá no fim do capítulo do versículo 27 depois de reunir o rei Agripa que o visitou com a intenção de encontrar alguma coisa para dizer contra Paulo ele disse porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele a ideia aqui é que não tinha sentido nenhum ele enviar um prisioneiro a Roma sem especificar exatamente quais as acusações que procediam de conformidade com a legislação romana e ele estava em aturo sabia que o seu prisioneiro era inocente era um romano cidadão romano não poderia condená-lo mas por outro lado ele sabia também que o seu antecessor havia sido deposto do cargo exatamente por causa dos conflitos cada vez mais maiores cada vez mais graves com os judeus e naturalmente há poucos dias no governo da região ele obviamente não queria contrariar a liderança judaica por essas razões meus irmãos assim como o seu antecessor ao invés de declarar a inocência do apóstolo Paulo e libertá-lo ele deveria fazer ele procurou uma solução política isto é agradar os líderes judeus propondo que Paulo fosse realmente a Jerusalém e lá fosse julgado como os judeus queriam que ele fizeram ora evidentemente a proposta não fazia sentido Paulo compreendeu imediatamente que se ele não fosse assassinado emboscado e assassinado pelos judeus durante a viagem a Jerusalém ou quando chegasse a Jerusalém ele fatalmente seria condenado a morte pelo cinébrio que planejava fazer isso na melhor das hipóteses ele teria o seu caso julgado indefinidamente como havia acontecido sob o governo de de Félix por essa razão o apóstolo Paulo recusou a proposta do governador dizendo que ele se encontrava no local apropriado para ser julgado ele se encontrava na sede do governo romano na província da Síria e que não havia sentido e não seria justo enviá-lo para Jerusalém simplesmente para agradar o seu acusador se ele fosse culpado e ele tivesse acusações que pudessem provar que fosse condenado a morte não fugiria disso mas se não ele não poderia fazer isso vejam que os crentes têm direito a reivindicar os seus direitos quando necessário necessário como o apóstolo Paulo fez aqui e reivindicando o direito que ele possuía como cidadão romano ele apelou para César isto é apelou que o seu processo fosse transferido da província da administração da província para a corte em Roma para que ele pudesse ser julgado então lá pelo imperador uma dificuldade ora sabendo que o imperador na época era Nero exatamente nessa época nós podemos até questionar a conveniência da apelação de Paulo ele estaria pedindo para sair do daquela esfera onde ele ainda tinha algum favor da parte de festa para ser enviado veja só para Roma para ser julgado por quem por Nero eu queria dizer pouca coisa sobre quem foi Nero e como foi o seu governo mas na realidade meus irmãos segundo os historiadores e estudiosos do novo testamento os primeiros anos da administração de Nero foi o caso aqui eles não foram violentos não foram bizarros como na verdade foram os últimos anos do governo de Nero isso por causa da influência do filósofo Sêneca e de outros auxiliares e conselheiros seus que até pelo menos durante alguns anos ele fez um governo razoável nessa época então Paulo apelaria para ele mas na realidade mesmo o fato é que o apóstolo Paulo não estava tão preocupado com o que lhe aconteceria a sua preocupação a sua motivação maior era cumprir o seu ministério era ser era ir a Roma como ele anelava como ele desejava como ele planejava e como o Senhor Jesus garantiu havia garantido a ele que ele o o faria e portanto ele apelou para ser tomado de surpresa pela apelação do seu prisioneiro o governador consultou o seu conselho provavelmente para se certificar de que o pedido era cabível e percebendo logo que era uma boa solução para o seu dilema político ele concordou pronunciando as conhecidas palavras que ele pronunciou para César apelar para César irá e aqui meus irmãos termina o relato da do julgamento de Paulo Herente o governador o quarto do do seu último pronunciamento da lei no final do capítulo meus irmãos daqui eu quero extrair algumas lições para nós em belo lugar ou por um lado uma lição relacionada a obstinação dos opositores do evangelho na sessão anterior lida há pouco pelo prevítero Jonas nós vimos como poucos dias depois de Paulo ser levado a Cesareia os líderes judeus contrataram advogados de nome Tértulo tomaram todas as providências foram até saída de Jerusalém foram até Cesareia dois dias viajando a cavalo e ali chegando prestaram acusações contra o apóstolo Paulo aqui meus irmãos dois anos depois eles continuam com a mesma obstinação nem bem festo assume o governo da província e eles então tentaram convencer o governador a trazer Paulo para Jerusalém a fim de matar não conseguindo viajar novamente a Cesareia e ali acusar Paulo de graves crimes que na verdade não havia cometido mas vejam irmão o meu objetivo é chamar a atenção dos irmãos para obstinação daqueles que se opõem ao evangelho dois anos haviam passado mas eles continuavam com o mesmo propósito a intenção a mesma intenção de emboscar o apóstolo Paulo matá-lo e se eles tivessem que mesmo tendo muito trabalho contratar um advogado viajar dois dias no lombo de um cavalo e ali enfrentar toda aquela situação perante o governador não importa eles estavam dispostos a fazer o que fosse preciso pelo tempo que fosse preciso para que então não permitirem que o apóstolo Paulo continuasse a anunciar o evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus no nosso sempre aludindo a várias passagens do antigo testamento a seguinte descrição do apóstolo Paulo se aplica bem a obstinação dos inimigos do evangelho em todas as épocas inclusive na nossa Paulo escreveu no capítulo 3 da sua carta aos romanos a garganta deles é sepulcro aberto com a língua ordem engano veneno de víbora está nos seus lados a boca eles a tem cheia de maldição e de amargura são os seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos a destruição e miséria desconhecem o caminho da paz não há temor de Deus diante dos seus é incrível apesar do evangelho representar uma boa nova de salvação mediante a graça de Deus para todos mediante exclusivamente a fé em Cristo Jesus ainda assim meus irmãos a realidade é que o mundo não tolera a mensagem do evangelho e os mensageiros do evangelho os irmãos em geral e os pastores aqui presentes sabem muito bem conhecem muito bem como os nossos esforços para anunciar o evangelho de Cristo que nenhum mal faz a ninguém apenas oferece a salvação mediante a graça de Deus em Cristo encontra sempre oposição rancor perseguições ferrinhas e obstinadas mesmo contra a mensagem que anunciamos e mesmo contra nós quem de nós não não tem experimentado quantas eu mesmo meus irmãos meu ministério quantas vezes experimentei as objeções objeções ferozes mesmo eu cheguei a ser ameaçado de morte algumas vezes e muitas vezes não apenas eu como os demais pastores também sofrem tantas incompreensões simplesmente por anunciarem o evangelho de Cristo e procurarem manter fiel a igreja do Senhor pura a igreja e o culto a Deus na igreja do Senhor não pense que o ministério dos pastores é um ministério fácil assim como o apóstolo Paulo nós sabemos que aquilo que nos aguarda sempre é oposição dificuldades perseguições infelizmente para a tristeza nossa às vezes até de dentro da igreja de dentro da igreja quantas vezes os pastores sofrem incompreensões e oposição na realização do seu ministério mas não deve nos surpreender meus irmãos o fato de que o evangelho suscita esse tipo de obstinada em termos de perseguição contra aqueles que o apontam porque infelizmente a grande realidade é que ninguém pode ser salvo dos seus pecados a não ser que compreenda que são pecadores que são pecadores que reconheçam a sua iniquidade reconheçam o seu pecado e o evangelho antes de oferecer a salvação ele oferece ele adverte ele alerta contra a pecaminosidade a vileza do nosso próprio coração isso suscita a ira de muitos por outro lado meus irmãos como uma segunda lição eu desejo sublinhar a motivação e a determinação do apóstolo Paulo com relação a realização do seu ministério que coisa bonita ver como o apóstolo Paulo permanece fiel determinado a realizar o seu ministério mais obstinado no bom sentido determinado do bom sentido do que aqueles que se opunham ao seu evangelho dois anos haviam se passado Paulo preso difícil de imaginar irmão dois anos ali preso mas esses dois anos não diminuíram nem a sua confiança na promessa de Jesus de que ele anunciaria o evangelho em Roma nem a sua determinação a sua determinação de ali anunciado percebendo que a sua missão na região da Jerusalém da Judéia já havia encerrado o apóstolo Paulo então requer que o seu caso esteja enviado para Roma não é para se ver livre do perigo que ele pudesse enfrentar ali poder enfrentar perigo maior em Roma a razão do seu pedido a motivação do seu pedido é simplesmente poder ali anunciar o evangelho de Cristo às autoridades de Roma eu não me vergonhe do evangelho escreveu ele porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê exatamente na sua carta romana e para ali ele estava disposto a ir ainda que fosse em cadeia para anunciar o evangelho da graça salvadora do Senhor Jesus sua motivação maior portanto não era sua segurança própria e sim a defesa da fé cristã a promoção do reino e da glória de Deus no mundo e para isso Paulo queria ir a Roma que essa meus irmãos seja também a nossa determinação e motivação servir ao Senhor de maneira fiel diligente corajosa com os dons que ele nos deu nas vocações em que ele nos coloca com as habilidades que ele nos dá enquanto o Senhor permitir que façamos isso finalmente eu não quero não posso deixar de ressaltar a sábia e soberana providência de Deus na condução dos acontecimentos com vistas a consumação a realização da sua vontade na vida e no ministério do apóstolo se os irmãos lerem o livro de atos observando isso notarão com que frequência maravilhosa mesmo nós vemos a providência de Deus na vida do apóstolo apóstolo se quiser fazer uma pesquisa teológica pode sugerir uma a doutrina da providência de Deus na obra da evangelização do livro de atos dos apóstolos aí o tempo podem desenvolver e dar uma boa tese é impressionante nós vermos e também meus irmãos na vida especialmente do apóstolo Paulo a realidade é que a julgar pelo ódio que a esperança judaica nutria contra o apóstolo Paulo quase certamente ele seria assassinado se ele não tivesse sido mantido sob custódia do governador romano em Cesareia pela providência de Deus mas você vai perguntando isso como explica por que Paulo teve que passar dois anos preso na realidade se ele não fosse enviado para Cesareia ele quase certamente seria bom além disso irmão devemos notar que nem a oposição obstinada da liderança judaica nem o pragmatismo político dos governadores Félix e Festo impediram que a vontade de Deus fosse realizada e o apóstolo Paulo fosse de fato a Roma e ali pudesse anunciar o evangelho segundo era a vontade de Deus para a sua vida que conforto meus irmãos e irmãs e que segurança para o povo de Deus especialmente para os seus ministros saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito pode ser que nós não venhamos a compreender a providência de Deus em determinados momentos ou mesmo durante toda a nossa vida por que que isso acontece por que que aquilo aconteceu por que Deus permitiu que tal coisa ocorresse por que Deus permite que seus servos sejam perseguidos como foi ali o apóstolo Paulo porque Deus permite passarmos por tantas adversidades na vida às vezes compreendemos às vezes não compreendemos pois irmão se não fomos chamados para compreender a providência de Deus nós não fomos onipotentes onipresentes onicientes somos finitos conhecemos apenas aquilo que a praz a Deus nos revelar da sua vontade somos chamados sim para crer na sua sabedoria na sua providência no poder para realizar a sua vontade e na sua graça para com seu povo para com seus eleitos sem tudo aquilo que acontece ainda que possamos não compreendermos portanto meus irmãos ainda que passemos por circunstâncias adversas e situações que nos pareçam incompreensíveis e que os caminhos de Deus nos pareçam estranhos como às vezes parecem podemos ter plena confiança de que na sua sábia e soberana providência o Senhor conduzirá todas as coisas para o bem da nossa alma e para a honra e para a glória que Deus nos abençoe teus irmãos e irmãs especialmente os pastores do nosso primitério e nos encoraja a permanecermos fiéis a ele e a sua palavra confiando na sua graciosa e sábia providência em todas as circunstâncias da nossa vida que Deus nos abençoe amém peço os irmãos que se coloquem de pé nós vamos eu não combinei bem aí com 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 o pastor Isaías do primitério como se diz a ordem aqui mas vamos orar e depois então eu vou passar a palavra ao pastor Isaías presidente do nosso primitério hoje nós estamos encerrando a trigésima terceira reunião do primitério equatorial que ele então dará continuidade ao nosso culto e depois então a posse dos pastores nos seus respectivos campos vamos orar Senhor nosso Deus nós te bendizemos e louvamos com gratidão reconhecemos que como seres humanos falíveis e pecadores e finitos quantas vezes não compreendemos a razão de acontecimentos sobre nós ou sobre pessoas que nos são queridas sobre nossos irmãos e irmãs em Cristo sobre nossas igrejas mas o Senhor nos ensina tão claramente na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam peço que o Senhor renove em nós a confiança na tua providência sábia perfeita graciosa a certeza de que ainda que não entendamos algumas coisas é o Senhor quem está no controle absoluto da nossa vida da história da igreja do universo e faz com que de fato todas as coisas cooperem para o nosso bem e para a tua vida abençoa Senhor Deus nossas igrejas nossos pastores nossos presbíteros diáconos membros dá a todos eles a nós a graça de permanecermos fiéis ao Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida se servindo com diligência com sinceridade com graça com vistas a a promoção do teu evangelho do teu reino aqui na nossa região nós somos gratos pelo que o Senhor já fez no nosso meio durante esses 33 anos de previtério e confiamos que o Senhor fará muito mais ainda para a conversão dos teus eleitos para a edificação da tua igreja e para o louvor para a honra e para a glória do teu santo e bendito em nome do Senhor Jesus teu filho amado nosso salvador nós oramos e agradecemos amém que o Senhor amém amém que o Senhor amém 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 Obrigado.